Hoje o inspetor da Federação Internacional de Automobilismo, FISA, fez uma rigorosa vistoria no autódromo. Uma hora depois de aterrissar no Brasil, o inspetor Roland Brunserad já estava dentro do autódromo. E foi um duro teste para Interlagos. Apesar de bem humorado, ele examinou com rigor todo o sistema de escoamento de água, a tampa dos bueiros, a altura dos muros, a grama, o acostamento, a passagem dos cabos de televisão e em algumas curvas pediu a colocação de mais pneus. Um exemplo do rigor na inspeção. Ele localizou uma lâmina de guardrail com um parafuso invertido. Um exemplo do bom humor. Pediu um muro mais alto na curva do lago, explicando que os pilotos não sabem nadar. Durante mais de uma hora, o inspetor Roland Brunserad percorreu a pé, os 4.325 metros do circuito de Interlagos, levando nas mãos o seu caderno de anotações. Edson, até agora, quantos itens o inspetor anotou? O Brunseride até agora anotou 25 itens, só na parte de segurança, colocação de pneu, tudo coisa banal que a gente já esperava que acontecesse. Nenhum assim mais grave? Não, nenhum mais grave. Em resumo, o pedido é de limpeza, correção dos desníveis da grama e colocação de pneus. Muitos pneus em todos os pontos onde há risco de um choque frontal. Depois de aprovar a pista, Brunserad foi ver os boxes, a torre e o hospital. Ele continuou anotando muita coisa, mas foi esta a parte que o deixou mais entusiasmado para dizer que Interlagos passou no teste. Ainda tem muito trabalho a ser feito, mas do jeito que esse pessoal daqui trabalhou nas últimas 5 semanas, não haverá dificuldade para deixar tudo pronto até o dia 10 de março. Interlagos, em geral, está muito bom, mas tem uma parte excepcional. A torre de controle e os boxes são os melhores do mundo. Muito bom.